Este caso foi registrado em Itapejara do Oeste na noite deste domingo. Um homem estaria agredindo a própria mãe quando a polícia militar foi acionada. O agressor investiu contra a guarnição com um machado. Munições de festim foram utilizadas inicialmente para conter o homem, que acabou em óbito por não aceitar a abordagem policial. Quando chegou lá, a equipe viu que o indivíduo estava bastante alterado. Este foi até o interior de uma residência e pegou um machado. E ficava proferindo diversos palavrões, xingamentos. Inclusive, ameaçou a ex-mulher dele que estava na residência, a filha de apenas 15 anos. E segundo informações também, ele havia empurrado a mãe, ameaçado a mãe, uma senhora de aproximadamente 67 anos. Os policiais começaram a verbalizar. Demorou em torno de uma meia hora essa verbalização com o indivíduo. Posteriormente, ele deixou a mãe dele sair do pátio da residência e relutava em deixar o machado. As equipes policiais, a equipe policial verbalizou a todo momento, né? Para que ele deixasse o machado, para eles conversarem. Entretanto, esse indivíduo acabou investindo contra os policiais. Neste momento, um dos policiais que estava armado com uma calibre 12 anti-motim efetuou um disparo em direção ao peito desse indivíduo para cessar aquela agressão. Entretanto, esse indivíduo, com esse disparo anti-motim não letal, ele não cessou a agressão. Ele continuou indo para cima do policial, que acabou efetando dois disparos. Ainda com esses dois disparos, ele não cessou. Aí ele partiu para cima do outro policial e o policial novamente efetou mais dois disparos em direção a esse indivíduo que estava com o machado. E neste momento, aí sim, ele acabou caindo ao solo e imediatamente foi acionado a equipe do SAMU. Entretanto, quando eles chegaram no local, infelizmente foi constatado o óbito desse homem identificado no local, 40 anos de idade. Então, diante disso, foram acionados a criminalística, o IML e a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.